Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Eu envelhejo de geral pra ver rima boa porra, aê, aê, isso é roda cultural, batalha do canto que vocês querem ver, sou o que? Isso é roda cultural, batalha do canto que vocês querem ver, sou o que? Eu só fui forçado, como que você tá aqui? Você filhou tão fraco, por isso o MC acha que não pude criticar os outros, abaixa tua cabeça e comece a arrefeitar os outros Ele também faz um fantástico, só que ele foi moda, passou tarã tarã, MC agrediu a moda Aqui Ele agrediu a moda e sua mente não apura, agredindo as crianças por ver se você tá espancando a cultura Isso não chega em sede, deixa eu te falar nosso papel como o mais antigo, é chegar e ensinar É chegar e ensinar, a moda é incompetente, a gente fica puto, teremos aqui a gente Por isso que não é pena é amaitado, eles ficam puto pra caramba, olha o MC raipado Eu não entendi qual é a mão foi, qual foi o seu nome? Criança no palco? Tá no palco, é sujeito homem Ou seja, não adianta descer nele, se você tá com pena, desce e dá vaga pra ele É, tá no palco, é sujeito homem, explica pra esse animal que eu também sou contra a redução da maioridade penal Isso que ele não entende, você tá ligado no proceder, você acha que as consequências do peso dele tem o mesmo tipo de você? Mano, olha, eu também sou homem de idade, sendo que você acha que tem muita capacidade Por isso, que na batalha você é pavio, você acha que é foda pra mim ser puto pavio Tudo bem, redução de maioridade penal, só que esse cara não falou a verdade Se eu trago até no palco, você vai passar mensagem, não injunir as pessoas por idade, mentalidade É, por mentalidade, mas presta atenção, que eu vou falar um bagulho sem sabanagem E você também tenha mais humildade, tem que respeitar aquele que já lhe abriu passagem Quando você lhe abri passagem pra chegar aqui, sempre que os outros veem logo a ter evoluir MSH que digam por aí, você se acha louco é demais e você tem que evoluir Barulho pra o Bantolho Barulho pra quem acha que quem deve se classificar é o MC foi eu Barulho pra Terrestre Barulho pra TKO Dois se classificam Quero mão pro alto pro TKO Quero mão pro alto pro Fael Quero mão pro alto pro Terrestre Conferindo, mão pro alto pro Terrestre Mão pro alto pro TKO Ó Não segurem Não segurem Quem começa? TKO começa Rapaziada Isso é semifinal de batalha do campo Quem te vê aqui Vamos passar aquela energia pro Jericista, certo? Bota o lente pra rolande, é É pra dar aquele brazada, pô Paga é pra dar aquele brazo Só ele que caralho, tem que dança Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Desculpa nele Pensa lá ligada É esse aqui É esse aqui É esse aqui também É esse aqui que tá maior Esse aqui que é maior Esse aqui que é maior Segura aí Segura aí Vai Não, 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 vai, vai louca Mas isso aqui é Eu vou puxar minha roda com o trai, eu quero que você compreste de um ar, ok? Eu cansei da palhaçada, a gente não é irmão Mas hoje em dia a gente fica logo por aí Por causa que os outros ficam puta até no chão A gente é parente, sim, de dente, sim Quer falar que nós não somos irmãos? Esse cara não faz rap sério, faz só por capricho Olha pra cara de todo mundo, pra toda a humanidade Se não sabe, somos todos irmãos em Cristo Mano, a gente somos um irmão lá de Cristo Por isso que a gente não fica de consequente A gente é irmão, mas quase ninguém se conhece Você acha que é isso? A gente é que indecente Quase ninguém se conhece Então você tenta bater de frente, mas o papo não compete Quase ninguém se conhece hoje em dia Por causa da pandemia e desse vírus que é a internet Mano, esse vírus é a internet Por isso que não fica logo nesse rap e a vinha O vírus é a internet, também o coronavírus Por isso que no rap chegou logo a pandemia Chegou logo a pandemia Se você não sabe fazer rima, é que se não finge Porque até onde eu sei, eu já previa Eu lembro que eu falava de pandemia em 2015 Você falava de pandemia em 2015 Você nunca no rap, você é já que fica vírus Daqueles em frente comigo, eu falei de pandemia Quando eu cheguei aqui, e meu rap foi um vírus O seu rap foi um vírus Acho bem que te falta amiga, é um pouco de cultura Você não sabe trazer a plena literatura Se você apresenta o vírus, eu tenho que chegar com a cura Você é cheguei com a cura, mas isso é single home Você acha que é foda, mas não é sujeito home Por isso que no rap eu não adivinha É melhor respeitar a cultura, eu respeito toda a família Eu não sou foda, meu pai é foda, eu sou foda Ele é o rei do trabalho e eu sou rei dessa rinha Isso que você não entende, por isso você não passa Você tenta bater de frente e no final você só faz graça Segundo round, batalha do tanque Ei tropa, mostra pra ele o que vocês querem ver Isso é roda cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? SORQUE! Se quer bater de frente, só falando o que te convém Infelizmente é nego, sai do trilho que chegou o trem Ei hoje na batalha não vai ter pra ninguém pro silício Se aquieta no seu canto que já chegou o IPMAN Mano, você se encontra com o tolo no que tem O trem já chegou, por isso que fiquem tão bem Cadê-lo de frente, por seu gaminho Você acha que é trem, só que eu sou o trem bala nesse trilho Você é o trem bala nesse trilho Tá ligado, né meu mano? Você é o trem alto é uma faça Enquanto você é o trem bala se drogando Aqui minha troca é pesada, é a esquadrina da fumaça Mano, é a esquadrina da fumaça Por isso que você é Jack, fica nessa trilha Você é a esquadrilhão da fumaça Não fica nesse rap, por causa que não é homem Tô bem trabalhando essa linha Eu não sou homem, como não? Se você tá cheio de defeito na sua vida Então não me arrota, quer falar que eu não sou homem Sai de casa aos 15 anos Até hoje eu me sustento e pago nas próprias contas Você toma muita coisa, você não é vinha Você é Jack, é foda, por isso que fica foico Eu saí de casa aos 14 anos Trabalho com a vida e crio casa pros amigos aqui pros outros É, você cria a casa pros outros Tá ligado, agora eu vou te fazer uma proposta Que é um conselho pra você crescer na vida Primeiro você faz o teu E para de carregar os outros nas costas Eu carrego os outros nas costas Por causa que tem gente que não precisa Você ajuda aqui sozinho Todo mundo precisa de ajuda E quando você precisar Não tem correndo aqui pra mim Ajudar é uma coisa, presta atenção Você tá tentando argumentar Mas só deu papo de cabaço Foda que infelizmente você tenta ajudar Só que quando tu te encarrou Eles querem puxar teu braço Eles querem puxar o braço Isso não fica também Eles querem puxar o braço Pé dos vinte e pão também Você acha que fica por aí Eu dou meu dinheiro pra quem quer E não pra quem quer vou ir Para o final de 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 final Obrigado.